Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com um Undermine e conforme eu disse né atendendo a pedidos aí o pessoal gostou do Undermine para fazer um pouco mais e eu resolvi trazer um pouco mais aí para vocês eu retornei aqui do ponto mais ou menos onde eu parei né no outro que eu morri né E aí quando eu fechei o jogo volta de novo de lá da base então tipo eu desci de novo até o terceiro andar aqui até a parte do que tá o cara preso aqui para abrir com essa chave aqui para gente enfrentar aquele boss de novo eu consegui dois itens na descida que é esse colete de espinhos que quando eu tô mudando devolve e essa orientação aqui que é muito bom quando você acerta o a picareta num bicho ela sai ricocheteando nos outros bichos que tem em volta eu tô com um pouco de dinheiro aqui deixa eu ver o que eu consigo comprar aqui e também eu peguei uma poção que dobrou minhas bombas acho que a chave sempre é bom ter né mano comprar uma chave isso aqui faz o que sinto o poder de uma posição mais tempo 375 não eu não quero comida não também não quero com a vida cheia dessa vez eu tô mais tranquilo eu eu não lembro se eu tinha bomba quando eu enfrentei o boss da outra vez então eu acho que eu vou que eu vou tentar usar as bombas no boss pra gente ver se dá mais resultado aí beleza deixa ele primeiro vamos ver se funciona né se tem resultado melhor aí ó e aí eu e vim de all you bebeu indirem de uma pausa quem tem muito bom e eu tô me derramado eu quero que é esse oi lá então é oi oi pausa é fazer de uma vez mais ou menos 440 e 440 e 440 e 440 e 540 e 640 e 19.640 e 19.640 e 19.640 e 19.640 e 21.740 e 20.640 e íneamente Ah, mano. Tem macete, pô. De novo. Pula. Soco. Pula. Soco. Ah, que isso, mano. Talvez é primário, pô. Opa, aí não. Aí... Ah, o bicho me empurrou pra longe. Ai. Caramba. Soco. Pula. Pula. Soco. Soco. Ah, pulei adiantado. Nossa, dá tempo de pensar. O que vai fazer, mano? Olha lá. O bagulho era easy, mano. E eu... Ah, que isso. Eita. Ah, ainda bem que não tem o bichinho ladrão aqui. Beleza. Peguei os itens lá pra fazer... Nossa, eu pensei que tinha dado uma queda no FPS, mas não deu não. O jogo que tá... Que ficou lento assim mesmo, tá? Porque não caiu meu FPS, não. Deixa eu abrir aqui agora a jaula do cara. Mano, era mó boi ter matado, velho. Tinha esqueminha. Vamos ver. Obrigado pela ajuda, amigo. Muito feliz por estar fora daquela jaula. Botarei para os perfis. Não confio naquele feiticeiro, mas não tenho para onde ir. Não deixe de me visitar. Posso aprimorar aqueles fogos de artifício que você chama de bombas. Ah, beleza. Beleza. Fiz até uma conquista ali. O que nós temos? Tem que continuar descendo, mano? Nossa, o bicho comeu minha bomba aquela hora. Filha da mãe. Sai pra lá. Sai pra lá. Opa. Chicote. Chicote do Aventureiro. Descubra mais salas de tesouro. O chicote é uma arma imparcial, por exemplo. Eles comumente acertam inimigos atrás de você. Tão comumente quanto acertam na frente. Chicote do Aventureiro. Como eu uso esse chicote? Acho que é passivo, mano. Acho que todos os itens que ficam ali embaixo são passivos. Tá. Eu tenho que continuar descendo, mano. E aí? Eu não consigo voltar pra base? É, eu não consigo voltar pra base, pelo menos por enquanto não. Vamos continuar descendo pra ver se aparece mais alguma coisa. Os episódios não vão ser de meia hora, tá? Vou fazer um pouquinho mais curtinho, só pra gente ir vendo o jogo aí aos poucos. Eu tô gostando, o jogo é legal, é divertido. Opa, obrigado. Tá precisando dessa comida aí. Vamos lá. O que que isso faz? Ganhe vida ao invés de tomar dano. Antimatéria. Preciso de comida. Bomba sempre é bom. E vou comprar isso aqui também. Isso aqui é bom pra enfrentar um boss, né? Antimatéria. Será que eu vou ter mais slot de item depois, mais pra frente? Eu não sei, mano. Espero que sim. Porque um item só ali é complicado. E o L2 e o R2 aqui não faz nada? Eu vou começar indo pela... Direita. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tá afobado demais. Beleza. Eu encontrei uma espada. Olha o que que tá fazendo a picareta agora. Olha lá. Aí, ó. Ela é fraca, mas, né? Pelo menos é multidano, né? Beleza. A caverna tá continuando se mexendo, mano. Então, aquele bicho de pedra lá não era o que tava causando os terremotos. Acho que aquilo era mini-boss. Genera vida com o passar do tempo. Mas eu sou obrigado a usar antimatéria? Caramba, eu não posso ter mais que um item, mano. Tá, vou manter esse antimatéria aí que eu paguei, cara. E é brabo, bicho. Metade da vida já, mano. Porra! Onde veio esse raio? Nossa! Mais bomba. Ixi! Aí, deu ruim, hein? Deixa eu ver o que tem lá do outro lado. Tinha um baú lá, né? Vamos lá. A diferença... Ai, droga. Prestei atenção. Aí. A diferença desse aqui é que eu consigo ver o que tem na próxima sala, né? Eu consigo ver que tem um baú na próxima sala. Baú simples. Ah, tá. Foi aquele cristal que eu quebrei, eletro rocha. Entendi. Produtos excedentes da loja. Apenas um baú comum usado para entregar itens. Será que eu posso pôr item aqui dentro? Peraí, onde é que foi que eu achei aquela poção que eu não consegui... Ah, tá lá do outro lado. Deixa quieto. Pouca vida, mano. Aumenta temporariamente o dano por balanço. Será que vai para o baú se eu comprar? Não. Ih, me dei mal. E agora? Paguei pelo negócio, não vou poder usar. Pensei que aquele baúzinho ali deixava eu pegar mais itens. Opa. Senhor, eu terei que pedir para você... Dê meia volta. A masmorra está inacessível. Como é que é o nome do cara? Sapovinha. Dê meia volta, campones. As namorras estão fechadas para plebeus. Apartheid. Apartheid mineiro. Mineirador, no caso. Tá, isso aqui deve ser... Eu acho que eu consigo vir para cá direto da base, né? E se eu pôr uma bomba aqui, é mancada? Ai, todos os caras... Não, eu não queria ter feito isso. E agora? Mano, eu não tiro dano dos caras, velho. Puts, pá, não acredito que eu fiz isso. Eu não sabia que dava para bater nos NPC, mano. Esse cara é forte demais. Aí, 74. Se eu pôr aqui. Ih, ele regenera a vida. Puts, eu acho que é GG, hein, mano? Eu não tenho como ganhar. Ah, acredito, mano. Olha meu ouro, ele é tudo embora. Puts, que vacilo, mano. Dá para bater nos bichos. Olha lá, o bichinho levou embora meus bagulhos, ó. Não acredito que eu fiz isso, mano. Eu perdi todos os meus itens passivos. O que é isso aqui? Explosão de eco. Preciso de bomba para começar, pelo menos. Não! Ai, mano, nossa. Putz, mano, perdi tudo, velho. Será que eu vou ter que matar o bicho lá de novo? Essas pedras aqui eu não sei como quebra ainda. Não é com bomba normal. Vixi, já ficou mais difícil já as dungeons, hein? Ih, perdi o... Nossa, estava muito bom, mano. Bom, para quem for jogar já sabe que não pode bater nos NPC. Pelo menos, por enquanto, né? Depois, mais para frente, talvez dê para fazer um arrebento nos NPC, mas no early game, mano... Ah, caramba. No early game, não brinque com os NPC. Nossa, o soldado lá tomava zero de dano e ainda regenerava a vida. O cara era bruto mesmo. Droga. Eu não consigo bater no cara. Bom, depois desse prejuízo... O que é desse lado aqui? Tem uma carinha brava ali. Vamos ver o que é. Que rico, morra. Tentando. O que você tem? Caramba, olha só. Você tem uma licença para usar esse bigode. Você quer dizer, é uma pergunta, né? Sou coelha negra, a adorável mãe das criaturas. Rainha da taverna e destruidora de colombas pascais quentinhas. No entanto, fique atento. Mano, ela fala meio estranho. Alguém eliminou um mímico de Ross por aqui e desde então... Foi eu que eliminei. Bem, coisas ruins estão saindo das profundezas. Por isso, você precisa disto. O que você me diz? Diagramas normalmente são tão baratos assim para você, meu amigo. Desconto de família. Presa da Sombra. Criado no... Eu não sei como volta para a base. Eu preciso aprender a voltar para a base, mano. Como diz o Mano Brown, tem que voltar para a base. Quero dizer, obrigado por sua preferência. Espero fazer negócio novamente com você em breve. Ok. E se eu bater nela? Será que é uma boa ideia? Vai daqui. Não pega. E bomba. É, nela não dá para bater. Droga. Já foi metade da minha vida, já, mano. Nem vi eu perdendo essa vida toda aí. Bom, aprendemos uma lição dura, né? Vamos ver. Matar esse bicho que atira de longe primeiro. Beleza. Olha, eu acertei o negócio do bicho, ele ignorou. Tem um ninho de ratazana ali, ó. Tá bom. Ok, vamos primeiro no baú. Ele troca seus inimigos quando eles pegam o ouro. Isso é bom. Eu acho. Bom, aqui, seguindo o mapa ali, eu não tenho o que fazer mais. Então, vamos descer. Tá aqui, enfim, uma bomba Peraí, deixa eu ver Se eletrocuta mesmo Vou ver Não eletrocuta nada Peraí, deixa eu ler direito a descrição disso aqui Eletrocuta seus inimigos Quando eles pegam ouro É Ah, legal, quando eu morro Eu não perco as pedrinhas azuis ali, né E esse aqui Opa Será que tem que passar a secreta aqui, mano? Não posso gastar minhas bombas assim à toa Sei que tem certeza do que eu tô fazendo Beleza Primeiro no baú Deve ser item importante Pipoca dourada Às vezes o ouro se duplicará Opa Mano, mas eu tava com set de item muito bom, mano Pra eu ter morrido daquele jeito ali Nossa, eu tava muito bem no jogo É, tem que matar os bichos Beleza Ah, droga Primeiro no comerciante que eu quero vida E pior que eu tinha a poção de antimatéria lá e acabei nem usando, né Olha ela aqui de novo Começar comprando a bomba Carne E antimatéria Caramba, eu nem usei Mas também não ia adiantar, mano Eu não tinha como vencer Tenho certeza que lá é impossível Pelo menos da maneira que eu tava ali Acho que era impossível ter vencido aqui lá Vivendo e aprendendo Eu tô tomando dano Muito dano à toa, mano Sai pra lá Sai pra lá Caramba, a chave é meio camuflada, né E agora pra baixo Pra baixo Não Quase Oh, que droga É, aqui é só isso Vou achar três chaves e duas bombas Tô de mais dano, mano Tô muito fraco Dá pra andar por aqui com eles o cantinho? Não Ah, mano Se não fizer assim, não aprende, né Eu quero saber como volta pra base Se você souber como volta pra base Por favor Deixe aí na descrição pra me ajudar É, aqui é desistir, sair do jogo Continuar Eu acho que eu precisava ter descido naquele buraco Tinha areia lá Tinha areia lá, mano 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 Abre aqui O que é isso? Bilhete de refeição Comida de graça na loja Tá vendo? Eu consigo pegar itens que interagem com a base Mas eu não tenho como voltar lá Quer dizer Eu acho que eu não tenho Ó, tô cheio de ouro já, mano Já daria pra comprar um monte de coisa Ah, agora entendi Quando o bicho chega perto do ouro Ah, eu vou morrer Menos o ladrão, né? Esse item é bom, mano Nossa, 20 de vida Ah, eu vou morrer Ah, mano Beleza Tá bom Já aprendemos mais coisas já A gente fica por aqui Se vocês curtirem e quiserem continuar vendo onde esse jogo vai parar Deixa aí nos comentários Valeu, até o próximo vídeo Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo